Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus, logo após nós vamos falar com Ele em oração. Convido você para participar desse momento de devoção, desse momento de entrega, desse momento onde a gente se desliga das coisas dessa terra, se desliga, experimenta. É problema demais, né? Eu sei. É bronca demais para resolver. Mas a tua alma grita pela presença de Deus. A tua alma clama pela oração. Você nasceu para viver em intimidade com o Senhor. Esse foi o plano original de Deus, amado. Quando Ele criou Adão, quando Ele criou ali Eva, quando Ele criou aquele ambiente agradável para que eles pudessem viver longe do pecado, da maldade. Deus tinha um plano que era olhar para o homem e vê-lo limpo de toda sorte e maldição. E Deus queria que o homem olhasse para Ele como um amigo que a gente conversa, olho no olho, lado a lado, o tempo todo. Nós fomos criados para andar completamente, andarmos completamente alinhados com Deus. Mas o pecado, ele nos afasta do Senhor. E é por isso que dentro de nós há uma busca. Uma busca por algo que muitas vezes a gente não entende o que é. E aí fica aquele vazio lá dentro. E eu posso te afirmar, é a ausência de Deus. E esse vazio a gente fica procurando preencher com um monte de coisa. Fica procurando preencher com... Bebida. Com festas. Fica procurando preencher com viagens. Algumas pessoas com comida. Eita, você vai comer até estourar, mas você não preenche esse vazio dentro de você. Come, come, come e o vazio está lá. Termina de comer, aquela sensação de prazer passageira. Mas o vazio está lá dentro. É a ausência de Deus. E eu não estou falando só para quem não é crente, não, viu? Eu estou falando para mim. Estou falando para você que serve a Jesus há 10, 20, 30 anos, que nasceu dentro da igreja. Existe esse vazio dentro de nós. E não pense em você que você vai viver bem se você não preencher esse vazio diariamente e constantemente. Se você não ser limpo com a palavra. Essa palavra, ela te desintoxica. Do pecado. Tem gente que toma aquele suco detox de manhã. Quem faz isso é manhã, irmã Sandra Tessio. Tem algumas inflamações no corpo. Aí o médico disse, toma esse suco aqui todo dia que você vai melhorar bastante. Melhora. Aí bota a folha. Que negócio ruim, né? Mas a palavra de Deus é mais doce que o mel. E ela limpa o nosso corpo. Se você conseguiu chegar até aqui nessa live, se você está no rádio, que bom que você está aqui. Se liga no céu. Essa palavra vai te desintoxicando por dentro. Vai limpando o seu corpo. Limpando a sua mente. Te fortalecendo. Ela é um bálsamo. Ela é alívio. Deus fala conosco na brisa. É. Às vezes a gente só quer que Deus fale assim, né? Gritando. Tá, tá. Se o pregador gritar, amém. Tem hora que a gente está animado em dar uns gritos em glória a Deus e aleluia. A igreja pega fogo. É bom demais. Mas Deus, Ele também fala. E Ele fala muito na brisa. Saiba ouvir a voz de Deus da forma que Ele estiver falando com você. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Eita, essa pergunta de Deus chega e faz a gente tremecer, né? Igual a pai não chegava. Quando a gente estava fazendo alguma coisa errada. Igual a mãe não chegava, né? O que você está fazendo aí, minha filha? Coração tremia na base. Não tremia? Quando o pai e a mãe da gente pegavam a gente fazendo o negócio errado. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui em 1ª reis, capítulo 19, versículo de número 9. Aleluia. 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 Deus chega pra Elias. Dentro de uma caverna, Elias. Ixi. Que agonia é essa, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Amado ou amada do Senhor Jesus, deixa eu contar pra você essa história. Se você já acompanhou durante a semana, vamos confirmar aqui essa palavra no nosso coração. Se você chega hoje, eu tenho uma palavra pra você. Aguenta aí essa palavra e deixa Deus falar com você. Eu quero falar sobre as nossas cavernas emocionais. Eu quero falar sobre as vezes que nós tentamos nos isolar, nos esconder, fugir do nosso propósito. Fugir do que Deus tem pra você, porque é muito mais confortável se esconder e dizer assim, Parei por aqui. Vou descansar. Tendo um monte de coisa pra você fazer. Você sabe que Deus, Ele quer lhe usar. Você sabe do seu chamado, ainda que não entenda por completo o que Deus quer fazer, mas você sabe que Deus tem algo na sua vida. E é muito mais confortável pra gente se esconder disso. Aí Deus chega e pergunta, o que é que você tá fazendo aí, parado? O que é que você tá fazendo aí, Elias? Tá lá em 1ª reis 19. Elias, um homem conhecido pelo... Pela sua ousadia, pela sua coragem, pelas suas vitórias. Elias, no capítulo 18, o homem corajoso confrontando o rei Acabe, não tinha medo de ninguém. Desafia os profetas. Mata os profetas de Baal, os profetas pagãos. Os profetas pagãos. E por fim, Elias agora recebe uma notícia de que a mulher de Acabe estava furiosa e disse que iria matá-lo. E é nesse ponto que eu chego com você. Um homem que era conhecido pelas suas histórias de vitória. Um homem corajoso. Um homem que não tinha medo de nada. Um homem que desafiava, que enfrentava, que não podia ver obstáculo pela frente, que ele dizia, eu vou lá e eu venço. Agora, por causa de uma mulher, de uma palavra que ela disse, eu vou fazer com Elias o que ele fez com os meus profetas. Vou matá-lo. Ele agora se cansa. Ele agora corre para dentro daquela caverna. Primeiro ele se senta debaixo de um pé de zimbro. E aí, o anjo leva um pãozinho para ele comer, uma aguinha. Ele come, bebe, mas depois ele continua abusado. Ele vai para dentro de uma caverna. E é na caverna que eu quero chegar. É aqui que eu quero falar com você. Essa palavra é aqui que Deus quer tocar o teu coração. Veja só. Por que Elias foi para a caverna? Amado, amada do Senhor Jesus, por quê? Primeiramente, eu quero que você entenda que tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Alguns estudiosos, historiadores, afirmam que Elias teve depressão. Nesse episódio aqui. Ele estava exausto, ele estava abatido. Seja como for aqui, o que a gente entende é que ele queria desistir do seu ministério. Ele queria desistir da sua vida. Mas eu aprendo também que são nesses momentos de dor e de tristeza que o nosso Deus, ele fala conosco mais intensamente. São nessas cavernas. Os irmãos que acompanham a minha história sabem que eu já estive dentro de um hospital por 40 dias e fiquei ali entre a vida e a morte. Logo após o parto da minha Maria Alice, minha mãe que cuidou de Maria Alice por esses 40 dias. Tive pouquíssimas oportunidades de estar com a minha filha durante esses primeiros dias do seu nascimento. Ah, Jesus, que dor! Que caverna! E ali eu entrei também numa caverna emocional muito grande. Quem é mãe sabe que a gente aguarda tanto esse dia para ter o nosso bebê, para amamentar, para estar juntinho, para lamber a nossa cria. E me parece que essa ruptura, ela nos deixa transtornados. Ela nos deixa realmente... Ela nos enlouquece, literalmente. Que a gente fica meio louca quando isso acontece. E nesse período de tantas tristezas, de tantas idas e vindas no bloco cirúrgico, eu entrei dentro de uma caverna emocional muito grande. Mas eu posso afirmar hoje que esses foram os momentos que eu mais tive experiências com o meu Deus. E que se hoje o meu Deus, ele dissesse assim, Clarice, tu quer que eu te livre disso tudo e que nada disso aconteça? Certamente eu diria, não, meu Senhor. Eu quero passar por tudo aquilo novamente, porque senão eu não haveria... Eu não teria tantas experiências com o Senhor. Se não fosse aquilo tudo que eu passei hoje, eu não seria essa pessoa que eu sou. Eu não teria o entendimento que eu tenho. Eu não seria tolerante como eu sou em alguns aspectos. Eu não entenderia a dor das pessoas como hoje eu entendo. É na caverna que Deus chega, se senta do nosso lado e conversa com a gente. Há quantas experiências que eu tive ali dentro daquela caverna que Deus falou comigo de uma maneira que Ele não falaria em lugar nenhum. Eu quero dizer a você, amada, amado do Senhor. Deus está te propiciando esse momento para você ter nele experiências. Para você ouvi-lo melhor. Para você conversar com Ele face a face. Para você dizer assim, Deus foi lá e quem me tirou de lá foi Ele. Ele me perguntou o que é que você faz aqui, Clarissa? O que é que você faz aqui? Ele vai dizer o teu nome. Você vai dizer assim, Deus me chamou pelo meu nome e me tirou daquele lugar de dor, daquele lugar de sofrimento, daquele lugar de depressão, daquele lugar de ansiedade. Deus me tirou dali e me ajudou a subir no monte para mostrar a sua glória. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Veja se não é assim. Se Deus quiser falar comigo no meio de uma festa, Ele fala, mas não é o momento que Deus mais costuma falar. se Deus quiser falar comigo dentro de um barquinho lá na praia quando eu estiver me divertindo com a minha família, se Deus quiser falar comigo quando eu estou ali tomando um açaí na esquina com as minhas filhas rindo e brincando, Ele fala, ah, mas não são esses os momentos que Deus mais costuma falar com a gente. E a gente pede tanto para ouvir a voz de Deus, não é verdade? Eita, Deus! A gente diz tanto fala conosco, Senhor. E aí Deus, Ele nos leva por amor. Nos leva por amor, por graça. Há locais em que ali, apenas ali, nós conseguimos ouvir a sua voz. Será que você conseguiria ouvir a voz do Senhor em outro lugar se não este que você está agora? Aleluia! É aí que Deus quer falar. É nesse sofrimento que Ele quer tocar. É nesse sofrimento que Ele te atrai. E tudo isso é por amor, ou por amor, pelo Seu grande amor. Ele pergunta a Elias, para que Elias abra o seu coração? Elias, o que é que você faz aqui? Aí Elias agora começa a contar, Senhor, olha, eu tenho sido muito zeloso, eu... eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado, eu tenho... eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas eu estou sozinho nesse negócio, Senhor. É muito ruim estar sozinho. Deus, Ele deu a oportunidade a Elias de falar, de abrir o seu coração, de explicar o que estava acontecendo, embora Deus já soubesse de tudo sobre Elias, muito mais do que o próprio Elias. Isso é que eu aprendo, que Deus, Ele quer me ouvir. E Ele quer me ouvir, não porque Ele precisa me ouvir, mas que Ele sabe que quando eu falo, eu coloco para fora todo o mal. quando eu falo, quando eu falo, eu mesmo começo a compreender coisas sobre mim que nem eu entendi a outra hora. Deus, Ele quer que você fale. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã para você? Você está entendendo o que o próprio Deus está falando com você hoje? Ele está dizendo assim, minha filha, eu quero que você fale. dobra os teus joelhos e conversa comigo, eu sou o teu amigo. Eu te pergunto o que você quer? Eu te pergunto o que você faz aí? Eu te pergunto, abre o teu coração e fala. Mas fala, conversa. O interessante é que a gente tem assunto para conversar com o vizinho, com o amigo, com todo mundo. Quando a gente vai no salão de beleza, fazer a unha, arrumar o cabelo, é duas horas, é três horas dentro do salão e o assunto não falta. E muitas vezes com Deus a gente é tão limitado nas nossas palavras. Conte a Deus, conte com riquezas de detalhes. Enquanto você conta, Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te mostrando caminhos. Enquanto você conta, você começa a descobrir coisas sobre você mesmo que nem você mesmo sabia. Conta para Deus, Ele vai te mostrar a saída. Elias estava contando aqui e Deus escutando. Eita, Deus. E Ele escuta, viu? Você pode falar a mesma coisa. Porque a gente não gosta de ouvir as mesmas coisas, né? Não é assim? Eu mesmo tenho uma dificuldade. Quando alguém me contou uma história e vai contar de novo, eu digo logo, ah, tu já me contaste. Tem gente que escuta, é mais educada. Eu não costumo ser... Eu digo logo, ah, eu estou sabendo já disso aí. Eu não consigo escutar a mesma história duas vezes. O Senhor Jesus escuta a tua história uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, vinte, cinquenta mil vezes. Tem amigo seu que já não suporta mais o que você fala. você tem falado tanto sobre isso que isso cansa, meu irmão. A gente cansa. Isso é uma realidade. Eu não gosto. Eu acho que você não gosta também. O teu Deus está dizendo, pode contar pra mim, minha filha. Uma vez, duas, três. Enquanto você vai falando, eu vou te curando. Enquanto você vai falando, eu vou limpando lá dentro o que está sujo. Enquanto você vai falando, eu vou te aliviando. Vai, Elias, conta. Sim. É o quê? Você está sozinho, Elias? Sim, Senhor, eu estou sozinho. Eu tenho sido muito zeloso. Ah, Elias, você está trabalhando muito. Você tem feito muito, né, Elias? Sim, Senhor. Eu tenho sido muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eu estou aqui, Deus. Eu fiz muito. Sim, Elias, conta mais. Ah, Deus. E Deus curando Elias. Aleluia. Deus transformando o que estava lá dentro depois que Elias fala, 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 fala. Pai, Deus, faz ok, Elias, terminou. Terminei, Senhor. Agora, Elias, aí não é o teu lugar, não. Sai daí. Sai daí, Elias. Sai da caverna e te põe no monte perante o Senhor. Versículo 11. Amado, amada do Senhor, Elias, agora se levanta. Eu vejo que Deus, Ele estava ali do lado de Elias. Deus está ao teu lado. Ele te dará forças para você se levantar todas as vezes que você precisar. A não ser que você prefira continuar prostrado. Porque o meu Deus é Deus de liberdade. Ele dá liberdade ao homem. Enquanto você quiser decidir, ficar aí prostrado. Deus, Ele não vai te empurrar. Deus, Ele vai usar maneiras, estratégias divinas para te erguer. Agora, se você relutar, se você... Não, Deus quer ficar aqui para sempre. Infelizmente, amado. Infelizmente, não. Porque eu não posso dizer infelizmente em relação aos planos de Deus. Eu falo humanamente, tá? Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. A liberdade para você escolher os seus caminhos. Aleluia. Mas Deus disse, Elias, sai. E Elias saiu. Elias se levantou. E ele subiu ao monte. Para se encontrar com Deus. Não era momento de ficar desanimado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é momento de você ficar desanimado. É momento de você se levantar. Deus está dizendo assim, olha, eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo para fazer através da tua vida. Você vai ficar aí assistindo a tua família ser derrotada? Você vai ficar aí simplesmente assistindo do sofá como você assistia a tua televisão? Você vai ficar assistindo o seu casamento descendo pelo ralo, pela descarga? Você vai ficar vendo aí os teus filhos fugindo? Se afastando? Para bem longe? Ou você vai fazer alguma coisa? Se levanta, Elias, e vamos ali porque eu quero falar contigo. A palavra de Deus me diz. Que Elias agora vê um forte vento. Deus não estava ali naquele forte vento. Depois acontece um terremoto e... Logo em seguida um fogo. E o Senhor não estava em nenhum deles. Mas depois vem um ventinho bem tranquilo. Uma brisa suave. Uma brisa leve. E Deus fala com Elias ali. Ah, que coisa linda e maravilhosa. O que eu aprendo aqui? É que às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus. Que seja algo estrondoso. Mas Deus está dizendo assim, olha. Eu posso fazer tudo isso, mas o que eu quero de você é relacionamento. A gente só quer procurar Deus nas coisas grandes. É no terremoto. É no forte vento. É no fogo. É no barulho. É na agonia. E meu Deus do céu. E faz assim. E manda um raio. E faz desse jeito. E move o mar. E tarará. E tererê. E Deus falando aqui na brisa. Todo dia. O tempo todo. Te dando crescimento espiritual. Não fique procurando só Deus nas coisas grandes. No barulho. Procure nas coisas pequenas também. E você vai achar. Você acha que Deus só fala através de profecia? Se ele quiser falar, ele fala. E ele fala. Você acha que Deus só fala no terremoto? Você só acha que Deus só fala quando tem um acontecimento extraordinário? Foi Deus. Aí eu vi que foi Deus. Amado. Olha Deus falando aqui com você na Rádio Nova de Paz. Você está entendendo isso, não? Você não está entendendo que isso é o próprio Deus falando com você. Você está fazendo o que agora? Está aí? Está no hospital? Está lavando prato? Está arrumando a casa? Sentou para ouvir a palavra? Está no seu ambiente de trabalho? Deus está falando com você? E ele está dizendo assim. Olha. Se levante. Porque eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Eu quero te usar. Apresente-se a mim. Renda-se a mim. E ele está falando na brisa. Suave. Na brisa suave. Quando Deus fala ao monte. Vem ao monte. O monte é o lugar de ter experiência com Deus. Você não precisa ir lá no Monte Guararapes. Subir lá. E orar lá não. Se você fizer isso, você pode fazer. Porque Deus está em todos os lugares. Mas eu posso fazer isso na minha casa. Na minha igreja. Ou de qualquer outro lugar. Todo lugar se torna um monte de adoração e oração. Aleluia. Suba ao monte da oração. Porque Deus quer ter encontros com você. Encontros poderosos. Encontros de graça. A gente precisa também aprender a se desprender do que a gente sente. Porque muitas vezes a gente passa alguns momentos de oração. E a gente não sente absolutamente nada. Deus está dizendo assim. Você não precisa sentir. Você só precisa crer. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa manhã? Você está muito ligado a sentimento, minha filha. A gente pede. Deus, eu quero sentir a sua presença. Porque nós somos seres humanos. Nós somos movidos sim por sentimentos. A gente chora. A gente ri. A gente arenga. Mas Deus está dizendo assim. Você não precisa sentir. Você só precisa crer. Porque a gente quer chorar. A gente quer se arrepiar. A gente quer... Não é isso tudo. Isso tudo é bom. A gente quer coisa nova. A gente gosta de novidade mesmo. A gente não gosta de coisa velha, não. Eu não gosto, não. Eu gosto de coisa nova. Eu gosto de novidade. O ser humano é assim. Eu mesmo, se tiver uma coisa nova... Que é isso? Vamos comer cobra? Vamos comer cobra. Eu como. Porque eu gosto de coisa nova. Eu estou falando de comer cobra porque eu fui na aldeia indígena um dia desse. Lá na tribo Funiô. Coisa linda lá. Experiência marcante. Aí o cacique disse para mim. Pega lá a jiboia para a deputada comer. Eu disse. Pode pegar que eu como. Talvez esse dia comer cobra não foi uma experiência muito boa não, Clarice. Mas vamos lá. Coisas novas. Vamos comprar uma roupa nova? Uma casa nova? Vamos experimentar um negócio novo? Um tratamento novo? A gente vai atrás. Vai, procura. A gente gosta de coisas novas. Não é verdade? Coisa nova é bom. Aleluia. Aleluia. Mas a gente não pode só estar esperando Deus nas coisas dessa forma e na novidade. Deus, Ele fala na brisa, na brisa, na brisa, na brisa. Deus está falando com você nessa manhã. E por fim, para a gente orar, amado, amada do Senhor. Quando, Elias, sai da caverna, sobe no monte. Deus diz, ó, Elias, agora tem um monte de coisa que você vai fazer, viu? Tem trabalho. Você pensou que ia sair da caverna, ia para casa descansar, agora curada, é? Não. Eu te curei e agora você vai trabalhar. Diga assim, tem trabalho para mim. Vai, a gente já vai orar. Mas diga aí, tem trabalho para mim. Tem trabalho para mim. Aleluia. Tem trabalho para mim. Tem trabalho para mim. Agora fale alegre. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Tem trabalho para mim. Eu vou trabalhar, Senhor. Tem trabalho dentro da tua casa, com a tua família. No teu casamento, com os teus filhos. Tem trabalho na igreja. Tem trabalho dentro do teu ambiente de trabalho. Não é trabalho. Eu estou falando de trabalho espiritual. E você está aí trabalhando. E você não está incomodando o inferno. Está tudo bem aí com você. Não está? Não. Você tem que incomodar o inferno. Para onde você vai? Não estou falando de incomodar os seus colegas de trabalho, não. Estou falando de incomodar o inferno. Você tem que ser conhecido lá. Tem crente que o diabo nem sabe quem é, meu irmão. Pelo amor de Deus, acorda, crente. O diabo tem que saber quem você é e o dano que você causa. Lá no inferno. Tem crente que o diabo não conhece. Não faz medo. Deixa ele lá pensando que é crente. Que está tudo bem. É porque tem trabalho para você e você está escondido na caverna. Pode estar ergando tudo, dizendo um dia eu vou fazer. Um dia eu vou falar de Jesus. Um dia eu vou me envolver mais. Um dia eu vou buscar mais compromisso com Deus. Mas agora eu quero só ser um esquentador de banco de igreja. Não foi para isso que Deus te chamou, não. Tem trabalho para você, viu. Ai, irmã Clarice, eu pensei que era só alívio. É não, meu irmão. É caga. Eita, glória a Deus. Mas é para o teu bem. É por amor. Aleluia. Veja só, Elias estava acabado, detonado por dentro. Ai, Deus. Tá, Elias. Deixa eu te abraçar. Olha a brisa, Elias. Glória a Deus. Se enche. Ai, quando Elias faz. Deus, vou para casa. Descansar um pouquinho, Deus. Espera aí, Elias. Não. Ainda tem um monte de coisa aqui para você fazer, meu filho. Vai. Volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, a Jeú, a Elisão. Olha, depois de sair da caverna, de subir ao monte, Deus manda agora Elias voltar e fazer a obra. Diz, olha, tu não vai para casa, não. Tu vai voltar. E tu vai ungir o novo rei da Síria. Tu vai consagrar sacerdotes também, porque era a função do profeta. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 16. Ou seja, Deus está dizendo, tu vai fazer o teu trabalho. Vai fazer o teu trabalho. Deus, Ele nos usa, amado. Amada do Senhor. Agora, para que Deus nos use, nós precisamos buscar nele cura. E através da cura que Deus, Ele nos promove. Curados, nós curamos outros. As mudanças acontecem através de nós. Nós não podemos ficar parados, esperando. Nós precisamos ungir. Nós precisamos, perdão, agir. Aleluia. Quando Deus, Ele derrama a sua unção sobre as nossas vidas. Ele nos usa para contagiar os outros com a mesma unção. Para abençoar pessoas. Deixa eu profetizar uma palavra sobre a sua vida agora. E eu vou profetizar para quem crer. Deus, Ele vai te tirar dessa caverna. Deus, Ele vai te levantar, te fazer subir até o monte. Vai falar contigo. E através de você. E através de você. Pessoas serão abençoadas. Deus te ungiu para ministrar bênçãos aos outros. Deus te ungiu para transbordar dentro da tua casa. Recebe essa palavra. Quando você transborda, você alcança quem está ao teu redor. Quando você tem pouco, fica só para você mesmo. Deus vai te fazer transbordar, 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 transbordar. Vai trabalhar. Vai fazer a minha obra. Diz o Senhor que eu me responsabilizo. Renda-se ao meu chamado. Põe-te de pé, diz o Senhor, nesta manhã. Porque eu farei de ti um grande missionário. Aleluia. Você pode glorificar a Deus no dia de hoje. Eu recebo essa palavra, Senhor. Usa-me, envia-me. Envia-me dentro do terreno missionário da minha casa. Envia-me no terreno missionário do meu ambiente de trabalho. Envia-me, Senhor Deus, no terreno missionário da minha vizinhança. Envia-me. Usa-me, Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.